Bom galera, aqui nessa questão nós temos uma tabela das informações interpretativas de um exame de sangue. Então olha só, nível de glicose, glicemia em jejum normal, glicemia em jejum alterada, pré-diabetes e diabetes, 126mg por decilitro. Olha só minha gente, cuidado com esse valor bem aqui, olha só, 126mg por decilitro, é aqui que está o detalhe dessa questão, quer ver? Observe, bem aqui que vai estar o detalhe, observe só, olha aqui. Supondo que um paciente possua diabetes, a molaridade, olha a glicose que está dando a fórmula molecular dela, para a gente tirar a massa molar, está certo? É só pegar o 12 e multiplicar por 6 que dá 72, o 1 multiplicar por 12 que dá 12 e o 16 multiplicando por 6 dá 96. Quando você fizer essa soma, você vai ter que encontrar, né, uma massa molar de quanto? 180g por mol. Só que ele quer a molaridade considerando o nível inicial, certo? Mais um paciente que tem o que? Diabetes. Então, repara só, o detalhe é que nós temos uma fórmula que a molaridade, ela é a concentração pelo mol. Só que a concentração é grama por litro. E aí que está o detalhe? 126mg por decilitro. O que é isso? É 126mg por 10⁻³ por 10⁻¹ litro. Certo? Olha aqui, repara. 126mg por 10⁻³ por 10⁻¹ litro. Então, o que nós vamos fazer? pegar o 10⁻³, que é do milho, e dividir por 10⁻¹, que é do decilitro, né? Que nós vamos ficar com o valor de 126, 10⁻² grama por litro, certo? Quer dizer, a molaridade vai ser 126mg por 10⁻² grama por litro, pelo mol, que é quanto? 180. Então, o detalhe foi esse 126mg por decilitro, que nós tivemos que ajeitar. O milho é 10⁻³ e o decilitro é 10⁻¹ litro. Está ok? E aí, a gente ficou com 126mg por 180, que dá 0,710⁻². 0,710⁻² é a mesma coisa que quanto? 7, 10⁻³, andando com a vírgula, uma casa para a direita, certo? Valeu! 10⁻³-10⁻¹-1A. Obrigado.